O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É com essa construção de ideias que eu começo o Intese de hoje, que trata dos discursos brasileiros nas Assembleias Gerais da ONU desde 1985. Seja bem-vindo! Como os representantes brasileiros têm retratado o país nos discursos gerais das Assembleias da ONU? Essa foi a pergunta que motivou o trabalho do Pedro Chapavéu Pimentel no mestrado em comunicação aqui da Universidade Federal do Paraná. Ele foi orientado pela professora Luciana Pank, que também está aqui conosco para essa conversa. Sejam bem-vindos! Nós que agradecemos a oportunidade de conversar sobre a pesquisa do Pedro, que realmente acho que foi aqui no nosso mestrado. Foi inédita essa temática, né? Sim, obrigado pelo convite. E durante a pesquisa eu descobri que o meu tema não é muito pesquisado, então de certa forma foi inédito não só aqui, mas foi um trabalho que colaborou nesse sentido, em trazer algo relativamente novo para o Brasil inteiro, para a academia toda. Então, já aproveitando, como é que surgiu essa ideia do seu trabalho, Pedro? E o que você estudou especificamente? Eu sempre me interessei pelos aspectos internacionais da comunicação. Tentar compreender como países se comunicam, tentar compreender como isso acontece no cenário internacional. E diante disso, vendo que o Brasil passou por algumas transformações nas últimas décadas, mudanças de governo, diferentes partidos no comando do nosso governo, eu tentei compreender se o Brasil realmente se comunica lá fora de uma maneira particular durante todos esses governos, ou se há alterações em mudanças de governo, mudanças de chanceleres, mudanças de presidentes. Maravilha. E, professora, acho que já vale de começo a gente pontuar a importância dessa pesquisa. É, porque a gente, quando vai analisar o posicionamento de imagem pública do país para fora, a gente está se referindo não apenas ao aspecto político, mas também ao aspecto das relações internacionais e econômicas. Portanto, o posicionamento que o país vai apresentar na principal assembleia dos países vai interferir diretamente nessas relações que, por consequência, também vão influenciar na vida da população. Portanto, a gente observando essa diferença da imagem pública brasileira em cada gestão, a gente poderia, inclusive, relacionar com essas diferenças na própria economia nacional e como esse acaba sendo um diálogo que ele extrapola a questão comunicacional para a gente observar as questões diplomáticas, o discurso diplomático, que é uma categoria do discurso político, e como é que isso daí vai se refletir efetivamente na vida das pessoas. Porque, às vezes, você tem a impressão que é algo muito distante, que é algo que não faz parte do dia a dia da população, mas essas ações políticas que são tomadas pelos governantes, elas vão refletir diretamente na base, que é a população brasileira. É quase como um cartão de visitas, dá para dizer assim? Esses discursos aí para o mundo, né? Talvez até um pouco mais do que um cartão de visita, né? Além do cartão, é a própria pessoa falando, é o país falando. Então, independente do presidente que está na tribuna ou do chanceler que está falando, é o país que está lá, é o Brasil sendo representado. E eu entendo, pelo menos, ao longo da pesquisa, entendemos que é a voz do Brasil sendo materializada por quem lá fala. Que peso, hein? É, e assim, eu acho que é bem interessante isso que o Pedro falou, porque não é a pessoa. Até na introdução do programa você também se referiu a isso, né, Eleonora? Que é uma instituição que está falando. Portanto, o Brasil, ele assume, ele se personifica, ele é um presidente, o chanceler que está lá, é um porta-voz, entretanto, é o país que está sendo representado. Portanto, se aquele representante vai pregar guerra ou paz, é o país, não é a pessoa. Ou se ele vai pregar combate à fome, ou se vai pregar algumas pautas de interferência, inclusive em outras nações, que foi a pesquisa do Pedro observou. Isso daí se reflete ao posicionamento de um coletivo, e não daquela pessoa que vai instrumentalizar essas ideias. Bom, mas para a gente dar andamento aí, então, na nossa conversa, vale a gente entender o que é esse órgão internacional. A ONU, Organização das Nações Unidas, é um sistema internacional criado para promover a paz e o desenvolvimento mundial. Foi fundado em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial. Na Carta das Nações Unidas, documento de fundação da organização, os povos fundadores descrevem como objetivos preservar a população mundial de novas guerras, promover o progresso econômico e social de todas as nações, respeitar o valor do ser humano e a igualdade entre as pessoas. A ONU é dividida em seis órgãos principais. A Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. A Assembleia Geral é considerada um dos principais órgãos das Nações Unidas e estabelece bases normativas para o direito internacional. Professora, já no começo do trabalho do Pedro, ele explicita aí a diferença entre a ONU em si, a Assembleia Geral e o debate geral, né? Então, eu queria que vocês dois, na verdade, clareassem um pouco essa distinção entre... Então, acho que é com o Pedro mesmo, vamos lá. Não tem problema. Então, a Organização das Nações Unidas, ela é a maior organização internacional que existe. Existem autores que questionam a autoridade dela na academia, mas o pressuposto que a gente tomou diante do nosso trabalho foi a linha de que, sim, ela é muito relevante. Não fosse relevante, não teríamos tantos estados, 193 estados-membros hoje. E dentro da Organização das Nações Unidas, que tem como objetivo tratar de situações de paz, ser um vetor para melhorar relacionamento entre nações, incentivar diversas questões humanitárias, nós temos a Assembleia Geral da ONU. A Assembleia Geral é um dos braços da ONU, por assim dizer, e lá você tem um espaço deliberativo em que cada país pode enunciar, dentro dos seus discursos, as suas prioridades, pode questionar ações de outros países, pode pleitear, enfim, diferentes demandas. E ele tem esse espaço para explorar a sua argumentação, a sua retórica lá dentro e convencer as outras nações de que aquilo que é trazido realmente é importante. E aí, então, esse debate geral não é um debate mesmo, na verdade, é uma exposição de ideias, é mais ou menos assim? É, o posicionamento do país diante das questões que estão em pauta, vamos falar em termos de agendamento público mundial naquele momento. Por isso que isso muitas vezes gera polêmica, porque os países trazem pautas que podem gerar constrangimentos, às vezes internacionais, ou levam temáticas que deveriam ser levadas em consideração naquele, para aquele país, né? Que deveria ser levada em consideração. E outras interferências, assim, que os países creem que ali seria o órgão de alerta ou órgão de posicionamento. Então, quando a gente fala na questão de ser um pouquinho além do cartão de visitas, tem a ver com isso, porque o cartão de visitas vai ser essa imagem pública, né? Quais são as ideias que defendemos, quem somos nós? Mas, além disso, como queremos interferir no mundo? Então, ali é o momento, realmente, de um posicionamento político. E o que a gente também tem observado, acho que depois podemos explanar um pouquinho melhor, que alguns desses discursos, eles foram, vou dizer neutros, mas que eles foram até meio sem sal, assim, sabe? Que parecia que o Brasil não estava se posicionando muito em algumas questões, ou querendo ser um pouquinho mais diplomático, em algumas situações. É, acho que nesse momento cabe bem a ideia de discurso político, né? O conceito mesmo. Professora, podia falar um pouquinho? Isso. O discurso político, ele tem como característica principal essa exposição, seja de uma pessoa, de um grupo, de uma instituição, a respeito das suas principais ideias, né? Mas essa exposição, ela deve ser pública, ela deve ser publicizada, ela deve ser comunicada. E não é qualquer pessoa, qualquer instituição que ela acaba fazendo o discurso político, porque ela só é um discurso político quando também esse poder, esse direito de voz, ele é dado. Portanto, ele precisa ser chancelado, né? Por toda a sociedade. E ele não é sinônimo do discurso eleitoral, que muitas vezes se coloca como se fossem sinônimos. Mas não, o discurso político, ele vai abranger várias ramificações, como se fossem um guarda-chuva, assim, com várias tipologias, né? Entre as quais estão, né? O discurso governamental, o eleitoral, o próprio diplomático, né? Internacional, ou de sindicatos. Então, são das organizações públicas, né? Que se manifestam a respeito do mundo, da sociedade. Então, esse vai ser o discurso político. E qual que é o objetivo? Se posicionar, né? Reforçar uma opinião a seu respeito, ao seu mundo, ou querer transformar a opinião de quem ouve em relação a alguma tese, alguma ideia defendida. Às vezes, não é nem um ato de convencimento, necessariamente, mas é um ato de posicionamento, realmente, de ideias. O discurso político, ele tem principalmente isso. É posicionar aquela pessoa ou aquela organização a respeito de algum tema. É possível ainda a gente tratar um pouquinho além disso. Os próprios discursos políticos trazem a possibilidade da persuasão, de tratar com questões mais emocionais. Então, ao invés de tratar simplesmente o raciocínio lógico, questões muito pontuais, busca-se fazer essa... Trazer algo a mais, fazer as pessoas entrarem dentro daquela situação e comprarem uma ideia mesmo. E aí que entra também a ideia de imagem pública, né? Que é a partir desse discurso que se constrói aí, além de outras coisas, né? Mas especificamente nesse contexto, como é que essa imagem é produzida? Ela vai ser produzida e projetada por vários códigos. Pensa por aí, eu falava genericamente, depois acho que o Pedro pode ilustrar, né? Então, uma delas é o próprio discurso, então, linguístico. É a fala em si. A outra é desde quem vai falar, também tem relação com essa imagem pública. Qual vai ser a postura da pessoa naquela situação? E outros símbolos, desde cor, logomarca, se vai ser apresentado algum vídeo em algum momento. Então, tudo esses códigos de comunicação que a gente se refere, eles vão gerar percepções no público. Eles vão perceber aquilo de algum modo. E se objetiva, como o Pedro falou antes, também de mexer com as emoções, para que tenha uma percepção preferencialmente positiva. Portanto, esses códigos, eles são cuidadosamente selecionados para que se projete uma imagem de acordo com o desejado. Porque tudo é percepção. Então, a gente vai projetar uma imagem que não necessariamente vai ser recebida da forma com que se espera. Então, essa projeção, essa construção, ela tem a ver, então, com esses elementos e ela também é favorecida pelo contexto. O contexto econômico e político vai influenciar diretamente como a imagem, ela é percebida pela população. E, Pedro, na sua dissertação, você expõe que o Brasil nunca foi um espectador neutro nesse evento. Então, qual que é o papel dele, tanto nas assembleias, quanto em relação à própria ONU? Então, a ONU, ela foi fundada em 1945, logo com o término da Segunda Guerra Mundial. E, desde então, o Brasil já é um ator bastante presente. Então, já nas primeiras assembleias que tiveram, o Brasil se posicionou, o Brasil teve presidentes da Assembleia Geral desde o início. E, desde muito cedo, desde a décima reunião, o Brasil já se posiciona como o primeiro país a falar dentro da Assembleia Geral. Então, essa primeira reunião é o momento em que todos os outros países estão presentes. Então, todos os países acabam sendo obrigados a ouvir o Brasil pelo que ele tem a dizer lá. E o Brasil, desde cedo, sempre se posicionou muito firmemente em algumas pautas. Então, temos desde a questão nuclear, na qual o Brasil sempre foi contra, o Brasil sempre trouxe essa questão pacífica do país, que abriu mão de aparelhos nucleares, de armamentos nucleares, por opção própria. A gente tem também a questão da criação do Estado de Israel, que o Oswaldo Aranha era um diplomata brasileiro, ele participou ativamente das negociações, das tratativas. Então, desde cedo, o Brasil sempre muito presente, trazendo muitas possibilidades e participando dessas negociações ativamente. Bacana. E aí, o seu recorte da sua pesquisa foi olhar os discursos a partir de 1985 até 2017. Então, por que essa data de início? Por que esse recorte? Então, em 1985, a gente tem o início de uma redemocratização no país. O regime militar acaba trazendo uma transição democrática, que aconteceu de forma pacífica aqui no Brasil, diferente de outros estados, até latino-americanos. Isso aconteceu de uma forma relativamente pacífica. E, desde então, a democracia, a gente tem visto que, entre trancos e barrancos, ela ainda continua. Ainda existem atores muito fortes tentando fazer com que ela permaneça, com que ela esteja cada vez mais consolidada, desde então. E o meu objetivo foi compreender, se ao longo dessa nossa nova democracia, desse nosso Estado, o que a gente poderia perceber em relação ao Brasil, de que forma ele se posiciona. Então, os países no cenário internacional viram uma transição do regime militar para uma democracia de forma pacífica. E como foi essa transição? Será que ao longo desses 20 e poucos anos houve alguma mudança? O Em Tese de hoje fala da pesquisa de comunicação do mestre Pedro Chapaval Pimentel. Ele estudou a imagem pública do Brasil a partir dos discursos nas Assembleias Gerais da ONU. Para saber mais o que os nossos representantes têm mostrado da gente, é só aguardar o segundo bloco. Até já! Voltamos para a segunda parte do Em Tese de hoje. A conversa com o mestre Pedro Chapaval Pimentel e a professora Luciana Pank, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Mas antes de retomar a nossa conversa sobre a verdadeira Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, você confere uma ação aqui do curso de Direito da UFPR, que propõe uma simulação das sessões da ONU. A Organização das Nações Unidas tem um papel fundamental na tomada de decisões que impactam o mundo. A tarefa pode parecer um pouco distante do nosso dia a dia, mas um evento na UFPR aproxima a ONU dos estudantes universitários. O Model United Nations simula o trabalho da ONU com a exposição de situações que devem ser discutidas e resolvidas pelos delegados, aqui estudantes, que representam as nações. A simulação aconteceu pela segunda vez na UFPR, organizada pela Faculdade de Direito, e reuniu cerca de 130 estudantes. Além de ser uma dinâmica que desenvolve a sua prática, a sua vida, no quesito até de extensão da própria faculdade, o conteúdo a ser tratado seria mais elaborado. Nosso objetivo é, principalmente, fomentar o estudo, fomentar a prática de oratória, desenvolvimento, desempenho, aquilo que a sala de aula, num momento passivo de assistir, não nos permite, e integrar também. Nós somos não só participantes do Direito, mas de várias outras faculdades com relações internacionais, história, jornalismo, publicidade de propaganda, pessoas que têm muito interesse na área e encontraram nisso uma oportunidade para descobrir, ver como funciona, até se encontrar. Os estudantes se dividiram em seis comitês. Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Segurança, Corte Internacional de Justiça, Assembleia Geral das Nações Unidas, Agência de Comunicação e Gabinete Histórico de Guerra. Durante os três dias de sessões, discutiram temas diferentes em cada comitê, como armas de destruição em massa e escravidão contemporânea. A simulação busca exercitar a oratória, a capacidade de negociação e de estratégias políticas, a elaboração de documentos, além de propostas, que resolvam os impasses. Um espaço para que os estudantes que já têm interesse na área de Direito e Relações Internacionais possam vivenciar a experiência. Principalmente olhar depois das duas edições, ver como isso mudou a perspectiva das pessoas sobre os países, sobre o fato de que nós não vivemos sozinhos no mundo, sobre os problemas que tem afora e como isso influencia a nossa vida. É ampliar os horizontes, ver que serviu para isso. E também a própria dinâmica de se descobrir, se descobrir falando, se descobrir discutindo, ter o próprio decoro e o respeito na hora de fazer as relações, que querendo ou não, é como funciona a vida de adulto. Pedro, então foram ao todo 33 falas, né? E qual foi a forma aí que você encontrou para analisar esses discursos? Buscando compreender qual é a imagem que o Brasil apresenta de si mesmo, a alternativa que nós encontramos ao longo desse caminho foi realizar o que a gente chama de análise de conteúdo, que é basicamente analisar o conteúdo dos discursos, o que é que eles trazem. O método que a gente empregou foi dividir cada discurso em parágrafos e entender a temática que cada um desses parágrafos tratam. Então, dividimos em categorias como o Brasil falando de si mesmo, o Brasil falando de economia, falando das Nações Unidas. E aí, por fim, a gente fez uma... Diante dessa categorização, a gente buscou porcentagens, entendendo o quanto o Brasil fala de si mesmo. E aí, analisamos, logo depois disso, analisamos o que foi trazido sobre o próprio Brasil quando ele falava de si mesmo. Legal. E aí, existe uma tradição dessa figura diplomática desse Brasil nos discursos? Ou, né, uma linearidade ou não? Cada governo falou de uma forma do Brasil. Alguns aspectos, eles são trazidos dentro do que é chamado de tradição diplomática do Brasil. Então, isso existe desde o Barão do Rio Branco, que é um diplomata, começou em 1912, mais ou menos, na época do século XX, no início do século XX. E aí, desde então, essa tradição de um país que busca conciliar interesses, que busca ser pacífico, que busca se entender com outros países e projetar a si mesmo, essa tradição permanece desde então. O que percebeu-se ao longo do período de análise foi que cada presidente ou cada período de governo buscou enfatizar um aspecto de si. Então, a gente tem, por exemplo, José Sarney, que traz uma democracia se restabelecendo, que ele traz toda a questão da Constituição que estava para ser promulgada. A gente tem, mais próximo de nós, o próprio Lula, que ele traz o quê? Ele traz um Brasil mais humano, um Brasil em que os direitos humanos são valorizados, bastante relativo à personalidade dele mesmo. Temos a Dilma Rousseff, que traz a questão das mulheres, a questão de superação, um Brasil em crise, que por mais dificuldades consegue se superar. E, enfim, a gente tem diversas características que dependem muito de cada governo. E aí, nesse último, agora, que você citou a ex-presidente Dilma, ela foi a primeira mulher a discursar? Isso, foi a primeira mulher a discursar nessa Assembleia Geral. E isso, para o país, teve também um peso bastante grande, porque não apenas ela foi a primeira presidenta do país, depois de mais de 80 anos, entre o sufragio feminino e a eleição de uma mulher na presidência. Mas também a ONU, assim como vários outros espaços políticos, poucas vezes as mulheres protagonizam. E ali foi a primeira vez, então, que uma mulher fez a abertura da Assembleia Geral e foi daí com a nossa ex-presidente. E tem mais uma... a nossa ex-presidente. E mais uma outra questão que o Pedro falou, que acho interessante destacar, me chamava bastante a atenção também quando a gente fez a análise do Lula, em função de uma pesquisa que eu realizei anteriormente, foi que ele... a impressão que deu é que ele se posicionava, além de ser um representante do país, ele se apresentava como um representante do continente, da América Latina. Em especial no combate à fome. Ele que levantou essa pauta no início do seu governo, que foi em 2003 o primeiro discurso. Então, é bacana como os discursos articulam, ou tentam, pelo menos, articular o que está acontecendo aqui, que não necessariamente é visto ou entendido da mesma forma como de quem olha de dentro. Então, acho que é realmente um momento de você expor o que está acontecendo ali naquele... De certa forma, por exemplo, esse exemplo que a gente deu agora, vai explicar o porquê também que ele, enquanto ator político, ele tomou uma proporção internacional tão grande que outros presidentes não tomaram. A questão da comoção internacional pela prisão e tudo isso, creio que muito se explica por essa imagem pública construída no decorrer do governo dele e projetada em espaços mundiais como a Assembleia da ONU, geral da ONU. O governo Fernando Henrique, do qual o chanceler, que fez os principais discursos, na maioria das vezes, já se posicionava mais em relação à questão da economia brasileira, plano real. Então, quer dizer, como é que o Brasil estava se refazendo enquanto economia. Assembleia, que também foram oito anos, e depois, quando entra o Lula, ele vai participando também da Assembleia e trazendo esse outro posicionamento. Isso daí vai refletir realmente não só na imagem do país, quer dizer, principalmente do país, mas ajudando a construção dessas imagens, desses líderes. No caso do Lula, especialmente essa comoção mundial, talvez não tivesse ocorrido em relação a outro líder. Esses espaços, né, esse espaço de fala, né, que é a Assembleia Geral, ele realmente favorece esse tipo de posicionamento de imagem pública ou de marca política. E aí, além dessa imagem, né, de uma pessoa, você também percebeu, né, Pedro, uma diferença e uma mudança nas marcas do Brasil, né, a professora falou em códigos, nos símbolos e logos, também representaram um pouco essa diferença, né? Durante a pesquisa, a gente percebeu que o Brasil mudou algumas vezes a sua marca de governo, que é basicamente a representação visual daquilo que ele traz como seus valores, que traz como seus princípios. Então, ao longo dos anos, percebemos que cada governo utiliza uma marca diferente, mas um aspecto bastante interessante foi a marca do turismo brasileiro. Então, o Brasil desenvolveu uma marca turística voltada especificamente para o público internacional e ela se manteve, foi criada no governo Lula, se manteve no governo Dilma e, ainda por surpreendente que pareça, o governo Temer mantém essa marca como uma forma de o Brasil se estabelecer como um país coeso mesmo, pelo menos uma tentativa disso. Eu acho que é outra questão interessante, né, Pedro, de destacar, que a pesquisa mostrou como a ideologia também desses governos está refletida nessa marca visual, em termos de cores, slogan, quando o governo é um pouco mais progressista, tem o uso da cor e de slogans um pouco mais humanísticos também, e quando é um governo um pouco mais conservador, basicamente o uso da bandeira, das cores só da bandeira, tudo isso. E é muito importante, né, a gente perceber isso, porque, de certa forma, isso é levado para fora e não é apresentado para nós, né, enquanto população. Então, nós estamos sendo representados e, vez por outra, não sabemos bem o que falam da gente, não é mesmo? É, e como que a gente é representado lá fora? Tem essa marca do turismo, que, às vezes, a gente pode observar aqui nessa propaganda para a comunidade internacional, qual o país que é vendido pelo turismo? Que turismo se faz aqui? Então, é o país sempre ensolarado, praia, e outros espaços, de repente, não são, mas essa marca, ela contempla bastante essa diversidade, né? E, talvez, até seja importante, para além disso, de compreender a diversidade, de compreender como nós somos representados lá fora. Muitas vezes, a gente se fecha no nosso mundinho, não entendendo o que a gente transmite para as pessoas de fora. E o nosso país é muito grande, a nossa cultura é muito diversa. Se a gente viaja do Rio Grande do Sul ao Amapá, por exemplo, vão ser realidades totalmente diferentes. Mas existe essa tentativa de buscar uma coesão e de se representar, de mostrar para os outros países, para turistas, quem somos nós, quem é esse Brasil que fala. E agora, Pedro, uma tarefa um pouco difícil aí, mas se fosse para resumir um pouco aí... Uma tarefa um pouco difícil, né? Essa imagem. Então, que Brasil é esse? Ou quais Brasils, que Brasils são esses que já foram representados aí? Eu acho que, de uma maneira geral, um Brasil de princípios, que foram trazidos e consolidados a partir de uma Constituição, em 1988, e que continuam presentes, ao menos em todos os discursos. Talvez, na prática, haja alguma dificuldade na gente perceber alguns desses princípios, mas, no discurso, eles continuam existindo, como um Brasil humano, um Brasil aberto a todas as pessoas, a todas as opções, a todas as diferenças. Então, se eu pudesse resumir, seria um Brasil de princípios. E, se me permite complementar? Claro. Para mim, eu resumiria na palavra o Brasil acolhedor. Muito bom. E, bom, para a gente finalizar o nosso programa, pensando aí em comunicação, temos que destacar a importância dela nesse contexto todo, né? Se não fosse a comunicação aí para poder levar essas mensagens, enquanto processo, não só instrumento de comunicação, seria, acho que, muito mais difícil, inclusive, para o próprio manejo das relações internacionais do país, que a gente, não quero recorrer a um clichê, mas a gente tem que pensar que nós não estamos isolados, que o Brasil, ele coexiste num planeta gigante que ele tem que estabelecer relações diplomáticas, relações econômicas, relações sociais, e o nosso viver, o nosso viver bem, preferencialmente, está relacionado diretamente com isso. E, tendo em vista toda a nossa riqueza natural, a gente também tem que ter um posicionamento de defesa disso, porque vai interferir, com certeza, nas relações futuras, diplomáticas e etc. E, portanto, a comunicação, ela vai levar esse Brasil acolhedor, mas um Brasil realmente, um Brasil que tem princípios, um Brasil que está aberto à conversa, um país diverso, mas um Brasil que espero que se posiciona também como um Brasil que se respeita. E eu gosto muito de uma frase do professor José Luiz Siorin. Ele traz que a argumentação, ou seja, a possibilidade da gente se comunicar, é o que faz com que seja possível que discutamos as diferenças sem nos aniquilar fisicamente. Então, assim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que é muito relevante pensarmos a comunicação, o que falamos, como falamos. Então, como é feito isso a fim de que não seja necessário recorrer à violência que acho que ninguém deseja algo desse sentido. Exatamente. Olha, eu gostaria de parabenizá-los por essa pesquisa muito bacana e agradecê-los pela participação. A gente que agradece a oportunidade e parabéns para o Pedro, que foi o grande pesquisador. Eu fui a orientadora, mostrei alguns caminhos, mas é o Pedro que está de parabéns pelo resultado. Obrigado pelo convite, agradeço a Eleonora, agradeço a UFPR TV e a professora Luciana Pank por topar o desafio de me orientar ao longo desses anos. Foi uma parceria e continua sendo uma parceria muito proveitosa. Isso aí, bacana, muito obrigada. O programa de hoje chega ao fim e a dissertação do Pedro está disponível no banco de teses e dissertações da UFPR. O acesso é de graça. Vale lembrar que todos os programas da UFPR TV estão no YouTube e também no Facebook. Curta a gente por lá e acompanhe todas as nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima pesquisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.